Joga com cê mais não, pai, se for jogar com você só fica campeirando Se eu jogo com celular ruim, seu aí, ó Celular ruim, ruim igual C, mano, cê é louco Não dá pra jogar com você não, fica só campeirando Arraqueada pra subir ponto, rapaz I think I'm in love, sick, made to rock, sick I can't play these games, I got social metal off Opa aí, pessoal, Black222 na voz E aí, cês tão de boa, doido? Hoje eu acordei, doido Tomei um café com leite, boladão naquele speak Na hora que eu abro o YouTube, doido 30 mil inscritos, eu não, mentira, zoeira Eu sério, não, mentira, zoeira Eu sério, mano, quem diria, né Que um cara que fazia vídeo pra família Que compartilhava pro irmão Botava no grupo do zap, da família, doido Caramba, doido Eita, ó o carrapato aqui, ó o calango Não, pô, pô, peito, peito, mano Já vim na movimentação de Black222 Pau, pau, peito, rapaz Que tem que ser peito Peito também mata É, né, mano Pra quem não sabe, fica me enganando nos comentários Tipo, você tem mais de 10 anos Curte, se você tem mais de 10 anos Comenta, tipo assim, ó Eu peguei 5 mil inscritos fazendo isso Aí, tipo assim, meu vídeo não pegava nem 100 mil, tá ligado, doido? Era muito difícil Aí eu me esforcei, doido Eu tô ouvindo o passo de um calango aqui Um rato depenado do esgoto Eu vou chegar, mano Peito também mata, mano Eu vou tentar dar um calma com essa 12 Que é muito difícil, mano Tem que dominar ela, doido Cadê esse cara, doido? Eu passo, mano Eu tô ouvindo, rapaz Ô, o calango aqui, rapaz Ô, o ato chegou Aí, gato Peito também mata Tropinha, voltando um pouco Passando o vídeo Eu vou falar muita coisa nesse vídeo Mas muita coisa mesmo Tipo, o primeiro pagamento do YouTube Rapaz, fica nesse vídeo aí, doido Mas já começa fazendo o quê? Ó, fazer a piada Rapaz, eu lembro como se fosse hoje Que meu canal tinha 500 inscritos Gostaram da minha voz de homem? É de macho Macho alfa! Mano, eu compartilhava meu link do meu canal Em todos os grupos Mas todos os grupos mesmo Eu ficava entrando em grupo aleatório, tá ligado? E eu lembro que se eu conhecesse um cara Que tinha 1k de inscritos Mano, era sempre essa primeira mensagem Me divulga, me divulga, tá ligado, doido? Porque eu ficava me ligando Inscrito nos comentários, doido Isso era muito feio, doido Aí, tipo assim Meio que meus amigos Não consideravam meus inscritos, tá ligado? Aí eu compartilhava no grupo da família Como na minha família Não tinha muita gente Que jogava Free Fire, tá ligado? Não dava nem nada, tá ligado, véi? Aí, sério Eu pegava o celular da minha mãe Ficava assistindo meus vídeos, tá ligado, mano? E eu não desanimei Vendo aquele tanto de vídeo Que eu consigo me inscritos, doido Eu continuei, continuei Você não tem que desanimar, doido Desanimar nunca Nunca, nunca, nunca mesmo, tá ligado, mano? Se, ó, pensa comigo Olha o meu pensamento Se você gravar um ano de vídeo Um ano de vídeo dá o quê? 300 vídeos Vai ter um que vai explodir Vai ter uma hora que você vai acertar no título Na thumb Vai ter um, mano Pode crer, pode ter certeza nisso Mas antigamente Quando eu tinha um canal Tá ligado? É O único vídeo que, sei lá Pegava mil views Nenhum vídeo de gameplay Pegava mil views O único vídeo que eu pegava mil Mil visualizações Era o vídeo de como Radafari e isso, doido Aí eu fiz uns 4, 5 vídeos assim, doido E o primeiro vídeo que, sei lá, mano Deu um pouquinho de vídeo no meu canal Foi Fale isso, mano Quando esse vídeo bateu da escada Eu já tirei print Já botei nos status, tá ligado? Vou dar um exemplo Bem prático E bem rápido pra vocês Sabe quando você tem uma coisa Ó Ó como o pobre é uma coisa triste, rapaz Nada contra, tá ligado? Ó Sabe quando você tem Vamos supor um pastel E seu amigo não tem, tá ligado? É Você vai dividir não Mas os caras da escola Gostam se mostrar, mano Eles comem o pastel bem na frente Sabe quando sai aquele queijo Rapaz Mano Sabe quando é me dar um pedaço Me dá um pedacinho aí, doido O cara só dá um pedacinho mesmo, rapaz Ah, tô zoando Mano É O YouTube O YouTube Tá crescendo É Tá crescendo muito, tá ligado, doido O Free Fire tá crescendo muito Mano Eu tô me sentindo aquele cara do jornal, doido Aquele cara do jornal Tipo assim Bem, amigos Chegamos aqui para a notícia Uma notícia Trágica Um cachorro cruzou com o hamster Mano Minha mãe não sabe muito desse bagulho de internet, tá ligado? O Twitter Ela nem sabe que eu tenho um canal direito, tá ligado? É Ela é tipo Aquelas pessoas Do zap zap, tá ligado? Aquelas pessoas que gostam de fofoca Ou zap zap, rapaz Uma coisa, mãe Se você estiver assistindo esse vídeo, mãe Mãezinha do meu coração Eu te amo, mamãe Vou fazer uma poesia para você Mãezinha do meu coração Quando eu estou jogando Me atrapalha Perdo ponto na ranqueada Mãezinha Se você estiver assistindo Eu vou passar um recado importante Um recado muito importante para você, mãezinha Se você estiver assistindo Me dê um real O miserável é um gênio Doido E é isso, né, doido É Que tipo assim A gente batalha, tá ligado? Eu compartilhava no grupo da minha família Compartilhava no grupo do cachorrinho gamer Do privada gamer Compartilhava em tudo Quanto é quanto Até na esquina E eu falava Vai no canal do Natanitê Vai no canal do Natanitê, rapaz Lá você vai ver uns gapa Meu amigo Os gapa maroto Mano, naquele naipe doido E era isso, né Vamos falar um pouco do meu primeiro pagamento do YouTube aí, mano Que vocês gostam de ver Vocês são tipo novela, mano Ó, o brasileiro só gosta de novela Porque, mano Vai falar da vida dos outros, mano Eu tenho certeza disso, doido Ó, o cara me rajou aqui, mano O cara tá pegando meu Rapaz Sou não doido Sou não doido, tu que deixa, rapaz Fogueira pra esquentar o rapaz Mano, tem um cara ali, doido Já vem rimando esse kit, mano Calma aí que eu falo com vocês, doido Eu gosto de falar com vocês Que eu sou sozinho, tá ligado Tururu Papá Não tenho ninguém Não tenho namorada Eu sou feio que dói, rapaz Mano, eu pareço um esqueleto Ô Mano Esse cara me matou, mano Vamos pôr Vamos puxar outra parte daqui, mano Olha esse bug, tropa Não Não Olha Que bug das Arábia Bug das Arábia Doido, mano E, mano Meu celular caiu no chão, doido Acabei perdendo projeto, doido Na moral Me fala aí, se vocês não gostam do vídeo, doido Me fala aí, rapaz E tropa Primeiro pagamento do YouTube, mano Vai atrasar um pouco Porque, tipo assim, mano Eu fiz coisa errada lá no negócio Tá ligado, mano Porque eu sou meio burrinha, mano Eu sou meio Eu sou meio, tá ligado 5% Porque eu sou inteligente, rapaz Eu sei contar quanto é 1 Mais 1, que é 7 E também tropa 7? Pera aí 2, 2, 2 Tá ligado Mano E Atrasou Pra enviar carta, tá ligado E eu também moro em um lugar muito estreito Eu moro no lugar da Sarai, meu doido Que ninguém sabe onde é esse lugar Toma, capa amarela Rapaz Aprende Aprende a ser peito de frango E aí, tropa Peito de frango, tropa E vai atrasar um pouco, tá ligado, doido Porque Eu pedi minha carta, tá ligado Um em 11 e outro bem Tá me ajudando, doido Porque eu sou meio burrinho, doido Eu já falei isso, mano Eu vou falar de novo Eu sou burro Eu sou feio Mas Se você for gente boa Engraçada e humilde Você vai continuar sendo feio Porque uma coisa não tem nada a ver com É isso, tropa O vídeo foi esse Foi meio que especial de 30k, doido Um super especial, né Porque Com minha voz Oh Tudo bem que especial Haha Deixa o like aí, doido Tamo junto